O que os moradores de Araraquara mais temiam aconteceu. O executivo aumentou as medidas de restrição do lockdown. Matheus Teixeira está ao vivo e traz as informações pra gente. Boa noite pra você, Matheus. Boa noite, Pusse. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Pois é, o prefeito Edinho Silva se reuniu com o Comitê de Contingência do Coronavírus na tarde dessa sexta-feira pra novas deliberações sobre o lockdown aqui na cidade. Esse lockdown começou na última segunda-feira e deve durar aí pelos próximos 15 dias. Então, já havia uma restrição muito grande por aqui. A situação grave fez com que a prefeitura tomasse mais medidas restritivas. Essas medidas seriam pra diminuir a circulação de pessoas e veículos na cidade. As blitz já estavam acontecendo aqui pela cidade. América Brasileira e Santa Lúcia também implementaram barreiras sanitárias. E as novas medidas que devem ser aplicadas já no próximo domingo e devem durar até a terça-feira são o delivery vai ser exclusivo somente para os supermercados. Ele já não se aplica mais a bares e restaurantes. As farmácias vão continuar abertas. Portanto, bares e restaurantes que estavam funcionando no formato delivery já não vão poder funcionar na segunda e na terça-feira. No domingo à noite também não vão poder. Porque esse decreto vale a partir do meio-dia de domingo e até às 11h59 da terça-feira. O transporte público vai estar paralisado nesses dois dias. Então, os serviços de aplicativos poderão atender, mas transportando somente uma pessoa. Os postos de combustíveis também estarão fechados. Estarão atendendo apenas os veículos públicos. As viaturas policiais, também as ambulâncias poderão estar abastecendo nos postos de combustíveis. As atividades industriais também estarão paralisadas a partir de domingo. Somente as empresas que não podem parar, em hipótese nenhuma, por risco de perder produto ou equipamento. Então, essas empresas estarão abertas. Porém, a maior parte da atividade industrial estará fechada aqui em Araraquara. O terminal rodoviário também permanece aberto. Então, as pessoas que tiverem viagens marcadas entre domingo e terça-feira também poderão fazer as suas viagens. É claro, viagens que não poderão ser desmarcadas. A prefeitura quer diminuir a aglomeração com essas novas restrições. Porém, a gente já tem observado aqui na cidade vários mercados lotados, vários açougues também lotados. Então, é uma situação que deve continuar pelos próximos dois dias. A prefeitura quer diminuir a aglomeração, mas a aglomeração continua e aumenta nesses próximos dois dias. Os empresários e a população já estão bem preocupados com o caos que essa medida vai causar aqui na cidade, viu, Pusci? Preciso ter cautela, então. Lockdown em Araraquara com medidas de restrição aí que acabaram de ser aumentadas pelo Executivo, pela Prefeitura da cidade. Obrigado pelas suas informações. Matheus Teixeira, ao vivo de Araraquara. Obrigado, Matheus.